Olá, a paz do Senhor Jesus para todos os inscritos neste canal e também aqueles que visualizam. Este é o canal Diz a Verdade, Santos. É o canal onde tem muitas interpretações de sonhos. E eu peço para você se inscreva neste canal, porque neste canal tem muito mais outros sonhos com as suas interpretações que podem servir para a sua vida. Talvez você sonhou um mesmo sonho ou um sonho parecido. Bom, hoje eu quero falar de quem sonha ou sonhou com um muro. Sonhar com um muro, o que significa? Aí, porque um muro, ele tem o básico, são três significados. O muro significa segurança, o muro também significa barreira e o muro também significa divisão. Segurança, por quê? Porque a pessoa faz um muro para ter segurança em sua casa. A pessoa faz um muro também para dividir entre uma casa e outra, entre um terreno e outro. E também, o muro, ele pode ser feito para ter uma barreira, uma barreira entre duas circunstâncias. Então, sonhar com um muro caindo, o que significa? Significa que a sua saúde não vai ir bem daqui uns dias, que você tem que tomar muito cuidado com a tua saúde. Sonhar com um muro caindo, você pode ter certeza. É sobre a tua saúde. Se você não tomar cuidado, vai acontecer algo no teu organismo, no teu corpo e você vai ficar enfermo. E sonhar com um muro quebrado, o que significa? Se você sonhou com um muro quebrado, é sinal que está vindo por aí derrotas. Está vindo por aí perdas, percas. Está vindo por aí coisas que não vai dar certo para você e que você vai ter algumas perdas. Então, sonhar com um muro quebrado significa ter derrotas, ter percas. Você vai perder alguma coisa após aqueles dias que você teve o sonho com um muro quebrado. Agora, se você sonhou com um muro desmoronando, vixe, sonhou com um muro desmoronando, será que é ruim? Não, está vendo? É bom. Tudo depende da circunstância e do sonho. Olha só como que muda completamente. Um muro, se sonhar com um muro quebrado, é sinal de derrota. Mas se sonhar com um muro desmoronando, é sinal que os teus problemas já irão desaparecer. Olha como muda completamente. Então, sonhar com um muro desmoronando, é sinal que os seus problemas logo irão desaparecer. Por isso, que interpretar sonhos não é tão simples assim. Tem muitos significados, tem as suas simbologias. E a pessoa tem que ter a direção de Deus, tem que ter o Espírito de Deus para saber interpretar o sonho. Agora, e você sonhar com um muro que está construindo? Pensou? Você sonhou com um muro construindo? Que o muro estava sendo construído. Isto significa que você chegou a hora de você realizar os teus sonhos, os teus projetos, os teus objetivos. Chegou o momento de começar a dar tudo certo na tua vida. Talvez, você que sonhou com um muro sendo construído, talvez para você não estava dando nada certo. Mas a partir desse sonho, vai começar a dar certo. Porque é Deus mostrando para você que tudo vai ser construído, reconstruído na tua vida. Se inscreva nesse canal aí, dê um like, compartilhe, dê um joinha. Que todos os dias sempre tem sonhos diferentes e suas interpretações. E são sonhos que todo mundo sonha. Só que às vezes as pessoas não sabem o significado. Mas nesse canal, você sempre vai saber o significado. Se inscreva aí. Deus abençoe, em nome de Jesus.